Estamos chegando a partir de agora está no ar o nosso programa o TVJP. Agora as nossas imagens saem da sede da nossa TV regional aí no centro da cidade e vem aqui para a redação do Jornal de Piracicaba. Estamos aqui na Luciano Guidotti para comandar o nosso programa. Você sabe o TVJP vai ao ar todos os dias às 5 horas da tarde, às 11 horas da noite e também às 7 horas da manhã. Final de semana chegando é o primeiro final de semana do ano de 2018. Desejamos que seja já um final de semana bem alegre, bem proveitoso para todos. Vamos começar o nosso programa de hoje destacando a edição do Jornal de Piracicaba, edição desta sexta-feira. Você está vendo aqui a edição de hoje, logo pela manhã, os nossos entregadores colocam o jornal na residência dos assinantes, distribuem também nas bancas de jornal, enfim, logo pela manhãzinha o jornal já está entregue. E a primeira manchete, a manchete principal desta sexta-feira do JP, está aqui ó, é o comércio que está promovendo uma grande liquidação. O comércio faz descontos de até 70% na queima do estoque. Então, nesse final de semana, amanhã, que é sábado, é uma boa oportunidade para que você aproveite e comprar o saldo de estoque. Que assim movimenta o comércio e você também faz as suas compras. Eu estava vendo ontem preços de panetone, uma grande liquidação de panetone. E não é só isso, né? Vestuário, sapatos, enfim, perfumes, bijuterias em promoção que vão até 70% do desconto. Também no Jornal de Piracicaba de hoje, assaltantes invadem casa e morrem na troca de tiros com a polícia. Está aqui na primeira página do Jornal de Piracicaba. São dois assaltantes, um é menor de idade e o outro tem 24 anos. O menor de idade, segundo a matéria do Jornal de Piracicaba, havia sido já preso semana passada. O termo não é preso porque ele era menor e a justiça soltou porque ele praticou um furto. E furto não é crime violento e ele é menor de idade, foi para a rua, foi para a rua, foi roubar de novo. E segundo a matéria do Jornal de Piracicaba, eles eram conhecidos da polícia, tanto o maior de 24 anos como o menor de 17, eram conhecidos da polícia, vinham assaltando muito. E ontem foram para assaltar ali na região da Vila Resende, no Jardim Monumento, e acabaram trocando tiros com a polícia militar e acabaram morrendo os dois assaltantes. Também no Jornal de Piracicaba de hoje, o André fez uma matéria muito interessante, Tarifa Branca pode reduzir o gasto com energia elétrica, a entrada em vigor nesse ano da chamada Tarifa Branca. Agora, é importante, é interessante que você leia a matéria que está no Jornal de Piracicaba, sabe por quê? Porque se você não souber usar a bandeira branca, você vai pagar mais. O governo não dá ponto sem nó, não dá ponto sem nó. Então, leia essa matéria completa que está no Jornal de Piracicaba de hoje. E ainda, uma outra reportagem muito legal, a Unicamp cria sistema que monitora cana-de-açúcar. Pesquisadores da Faculdade de Engenharia Agrícola, a Unicamp, desenvolveram um sistema que, ao ser instalado em colhedoras de cana-de-açúcar, possibilita criar mapas de produtividade e visualizar a variabilidade da produção. É a tecnologia no canavial. É a tecnologia no canavial. Muito legal. Uma matéria também que vale a pena você acompanhar. E o orgulho para todos nós, uma Piracicabana convocada para a seleção de ginástica. Olha que legal. Piracicaba tem muitos talentos também no esporte. Olha só que linda. Dá uma olhada na nossa Piracicabana convocada para a seleção. É a primeira vez na história que Piracicaba tem uma representante na equipe nacional adulta da modalidade. É a Nicole. Nicole Nunes Duarte. Ela está de mudança para Aracaju, onde ela vai treinar sobre o comando da técnica Camila Ferezim. É a primeira vez. Que orgulho, hein? É a primeira vez que Piracicaba tem alguém, uma atleta, na seleção brasileira de ginástica, adulta de ginástica. É a primeira vez. Parabéns. Ela vai se mudar lá para Aracaju, onde vai estar treinando, onde vai treinar. Muito bem. Ainda o jornal de Piracicaba traz aqui um novo delegado seccional. O doutor Glauco Rufino é o novo delegado seccional. E eu deixei por último para falar da grande notícia que o prefeito Barjas Negri deu ontem para toda a cidade a nova UPA da Vila Cristina. A Vila Cristina vai ganhar uma nova UPA. Seis milhões de reais. Seis milhões de reais da nova UPA. Na verdade, o prefeito já estava esperançoso. A última entrevista que eu fiz com ele no ano passado e mostrei aqui na televisão, ele estava esperançoso. O Anderson tem a entrevista aí. Quer ver? Vamos ver a entrevista. Essa entrevista eu fiz com o prefeito Barjas no finalzinho de 2017. E ele estava otimista. Veja só. Prefeito, este será o primeiro ano que o senhor vai poder governar com o orçamento preparado pela sua equipe. O que isso muda favoravelmente para a cidade? Olha, muda o fato de não ter que fazer um ajuste em corte, em racionalidade, tão grande como foi obrigado a fazer. O déficit deixado para a nossa administração foi elevado. Houve um sacrifício muito grande das várias secretarias. Houve um sacrifício muito grande da Câmara Municipal. E nós reduzimos muito o nível de investimento. Para o segundo ano, vai melhorar. Nós vamos ter mais investimento. Não será tanto quanto nós gostaríamos de fazer. Mas nós vamos fazer alguns investimentos importantes, principalmente na área da saúde. 2017, embora tenha sido um ano difícil, trouxe para Piracicaba novas redes de supermercado, novas lojas. O comércio já reagiu positivamente no final de 2017. Esse cenário tende a continuar melhorando? Olha, para mim foi uma surpresa muito grande a vinda para a cidade dessas redes de supermercado, do varejo e do atacado, que gerou bastante emprego. Mas o que foi importante é que o emprego industrial retomou. Se a gente olhar a estatística de 2016, com a estatística de 2017, a maior parte do emprego gerado na cidade de Piracicaba foi emprego industrial. Isso significa uma retomada dos vários setores produtores de máquinas e equipamentos. E a gente espera que isso permaneça, porque a cidade de Piracicaba é conhecida tradicionalmente pela dinâmica da sua indústria, pela quantidade de trabalhadores que nós temos. Haja visto que, como é forte o sindicato dos metalúrgicos de Piracicaba, com uma quantidade muito grande de sindicalizados e pessoas ligadas a ela, tanto de Piracicaba que já. Está vendo só? O prefeito já estava otimista e ontem anunciou 6 milhões de reais para a nova UPA da Vila Cristina. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Nós já voltamos, porque o nosso programa está cheio de informação, está cheio de notícias. É o nosso TVJP, todos os dias na sua televisão. Eu volto já. Este aqui é o chope de todas as festas. Este é o Ashpe, maravilhoso. Aqui em Piracicaba também tem. Olha, este chope, ele faz sucesso porque ele é de alta qualidade. É cremoso, saboroso. Seja um simples churrasco com os amigos ou uma grande confraternização, você encontra o chope Ashpe. É sensacional. Dá uma olhada nos produtos. Olha só, sabor intenso, gostoso. Além do chope, tem também as cervejas. Cervejas fantásticas, maravilhosas. O chope Ashpe é o sucesso garantido. Olha as chopeiras, eles têm aqui o chope para você levar. Tem a chopeira, tem toda a estrutura. Venha conhecer você também. É uma novidade muito boa. Aqui no Super Pilsen Chope Beer. Aqui no Ashpe Shop Express. É na Dr. Paulo de Moraes, bem pertinho da Estação da Paulista, ao lado da Drogal. Venha você também. Olha, experimente. Você vai gostar. Este aqui é o chope Ashpe. Elegância é garbo. A Garbo está no shopping de Piracicaba desde que o shopping foi inaugurado, não é, Fabinho? Com certeza, Paulo. O que você vai destacar para a gente começar esse nosso encontro aqui na Garbo? Linha de camisa, que é o nosso forte, né? Que a gente trabalha com uma linha em algodão, de excelente qualidade, manga longa, manga curta, tem as slim fit, listradas, tem bastante opção, uma diversidade grande. Olha, tem modelos tradicionais e modelos moderníssimos. Agora, Beto, o terno é com a garbo, é ou não é? É com a garbo. A gente sempre sai na frente. As tendências estão aí, texturas diferentes, as novidades em cores, os slims ainda predominando, né, de respeito à tendência e muita variedade. Os de colete que a gente tem recebido e tem feito um sucesso, uma procura muito grande. E toda a numeração também? Toda a numeração. Aqui o Beto, o Fabinho e toda a equipe da Garbo esperando por você. O preço é pequenininho, a moda é sensacional. Você vai se vestir de forma elegante aonde? Na garbo. E onde fica a garbo? A garbo no shopping Piracicaba. Venha você também pra garbo. E onde fica a garbo? Eu estou aqui na Avenida Independência, meio quarteirão da Santa Casa. Aqui o parmediana mais gostoso de Piracicaba. Olha aqui, olha só que beleza. É o Pilão Parma de Itu. Isso mesmo, Pilão Parma de Itu. O parmediana delicioso que você precisa conhecer. Aberto diariamente no almoço e no jantar. Agora, toda sexta e todo sábado no jantar, rodízio de parmediana. Toda sexta e sábado no jantar, rodízio de parmediana. Uma delícia e diariamente no almoço, pratos executivos a partir de R$ 16,90. Tem parmediana executivo por R$ 16,90 e várias outras opções. Venha você também. Olha lá, ó. Pilão Parma de Itu. Este é maravilhoso. É o parmediana delicioso. Na Avenida Independência, meio quarteirão da Santa Casa. Venha, parmediana é aqui. Bem, hoje eu tenho pra você uma surpresa, uma surpresa. Estou aqui no hall de um prédio, de um apartamento. Aqui o cachorrinho tá latindo e não para de latir, tá vendo só? É o 33. Mas aqui no 32, você vai conhecer comigo o único fã-clube organizado no Brasil, do Silvio Santos. É em Piracicaba. Você vai ver. Aqui mora o Djalma, a Tagmar. E aqui também está a Júnia. Você vai ver comigo o fã-clube. Quer ver só? Você vai gostar do que você vai ver, ó. Vamos ver. Quem é que vem abrir a porta? Opa! Ô, Djalma! Como é que vai você? Olha só o visual do Djalma. Olha aqui. É verdade que este aqui é o único fã-clube, ou o primeiro fã-clube do Silvio? Sim, sim. É o único e primeiro do Brasil. Único e primeiro? É. Vamos entrar? Vamos. Sejam bem-vindos ao fã-clube do Silvio Santos. Vamos conhecer aqui o primeiro e único fã-clube do Silvio Santos. Este aqui é o apartamento onde mora o Djalma, que é grande fã do Silvio Santos. Desde que idade? Desde os 11 anos de idade. Desde os 11? Desde os 11. Vamos entrar aqui. Valtinho, vem cá. Isto aqui é um verdadeiro santuário do Silvio Santos. É um quartel-general. 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 Isto. Olha só. Você está ouvindo no áudio a abertura do programa, tocando. Olha lá. Abertura. Aumentar aqui. Olha lá. Lá, lá, lá. Canta aí, Djalma. Aqui está. Olha aqui, a Júnia. Oi, Júnia. Oi, Júnia. A Júnia também é da diretoria. Sou vice-presidente. Vice-presidente. A Dagmar. Dagmar também é da diretoria. Eu sou a secretária do fã-clube. A secretária. E esposa do Djalma. E esposa do Djalma. Vocês vão conhecer a partir de agora a história desse fã-clube, a história do Djalma, da Dagmar, da Júnia. Veja as paredes, tem tanta coisa para mostrar. Esse aqui é o apartamento que você mora. Isso, exatamente. E você mora com essa decoração? Moro, moro. Aqui é o fã-clube 100% Silvio Santos, né? 100% Silvio Santos. Olha, aqui nós temos os compactos. Olha aqui, Valtinho. Tem tanta coisa para mostrar, né? É o nascimento do Silvio Santos. Vou mostrar lá. Valtinho, vem cá. Olha aqui os compactos. São os compactos que na época do carnaval, o Silvio gravava. A Marcha da Furunfa, Debaixo do Sol, Bebê de Proveta, A Cabeçada, Olha lá, Tetel, Iabadabadu, Toca o Boi, o Metrô, olha lá, os compactos do Silvio Santos. A almofada também é do... A turma do Silvio Santos, né? A turma do Silvio Santos. A turma do Silvio Santos. Nós somos a turma do Silvio Santos. Olha lá, você está vendo aqui. Esse fã-clube foi inaugurado quando? Dia 12 de dezembro de 2001. 2001. O dia do aniversário do Silvio Santos. Ah, é? É. Agora, você está nos mostrando a sala. Eu queria pedir para a Júnia mostrar o seu quarto. Pode mostrar o seu quarto? Pode, claro. Dona Vice-Presidente, vamos ver o quarto e depois a Aragmar vai mostrar o escritório. Olha o quarto do casal, olha o quarto do casal. Olha que beleza. Olha só. Mas, ô Júnia, esse aqui é o quarto que eles dormem? O quarto do casalzinho. Ah, do casalzinho. Todo decorado também. Tudo decorado. Olha lá, com as coisas... A mãe dela falou para mim, olha, pelo menos o quarto deixe sem nada. Ela perguntou semana passada para mim como dar o quarto deles. Eu falei, eu nem comento. É, está cheio. Agora, eles têm aqui, entre tantas coisas interessantes, uma raridade. Uma senhora que durante muito tempo trabalhou na casa do Silvio Santos, veio para o Lar dos Velhinhos. Lar dos Velhinhos. Ao conhecer vocês e o fã-clube, resolveu doar um álbum de fotografia. Aliás, dois, né? Porque os dois é dela, esse daqui e esse, ó. Então, eu vou mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o casamento da filha do Silvio Santos. Isso aqui é algo de família aqui. Família. É, vou pegar esse outro aqui. Ó, dá uma olhada. Olha isso. Ó, a Cíntia, mãe do Tiago Abravanel, é essa moça aqui, ó. Aí está o Silvio Santos. Isso aqui é uma raridade, hein, Júnia? É uma raridade. É só a família que tem isso. Isso é que nem ouro, a gente dá em família, né? Agora, o Djalma, você já fez alguma exposição pública em algum local público desse fã-clube? Não, ainda não. Ainda não surgiu oportunidade, entendeu? Mas, futuramente, nós estaremos fazendo um plano, né, para fazer essa exposição. Não vai faltar oportunidade, né? Esse é o tipo de exposição que pode percorrer o Brasil todo, que vai chamar atenção. Não há quem não pare para ver. Com certeza. O Silvio é uma unanimidade. É, é um ícone, é um fenômeno, né, um mago da televisão brasileira, né? Não há quem não pare para ver. E, é um ícone, é um ícone, né? Seu Deus é um ícone, é um ícone, é um ícone. Porque nós, ao realizarmos o programa, estamos pensando em você, pensando no seu divertimento, pensando que vamos entrar na sua casa e que vamos passar o domingo juntos. E a todos vocês, que abrem o seu lar para que nós possamos entrar, o nosso muito obrigado. A Let Brinquedos, aqui da Paulista, tem uma sessão especial. Vem cá, que eu vou mostrar para você. Olha, esse aqui, por exemplo, é um carrinho e um bebê conforto juntos. Olha, e é muito bonito. Olha só. É forte, robusto. É o carrinho e o bebê conforto juntos, com um preço muito especial. Mas tem vários modelos de carrinho. Agora, dá uma olhada nessas cadeirinhas para o automóvel. Olha, tem vários modelos. Tem da mais simples, mostrar aqui, tem das mais simples, todas bonitas, dentro da especificação de conforto para o bebê, como as mais sofisticadas. Olha essa, que coisa mais linda. Essa aqui é o cockpit, para o nenê ir para a criancinha e ir com segurança no automóvel. Tem também muitas novidades na linha Fisher Price. Você sabe que essa aqui é uma linha campeã. Olha, aqui você encontra a cadeira de alimentação. Olha só isso aqui, a cadeirinha de balanço. Todos os produtos da Fisher Price. O assento redutor com escada. Isso aqui é muito útil para a criança começar a utilizar o banheiro. Olha aqui o jumper, muito bonito. Ah, a cadeirinha, a cadeirinha de alimentação. Muito legal, muito bonita. Essas bolsas para a mamãe carregar. Ah, vai sair com o bebê, precisa levar tanta coisa para o bebezinho, num preço muito especial. Tem aqui também, olha só que bonito. Olha esse andador, que coisa diferente, ó. Ele tem até luzinha e a criança, ó, olha lá. Ele se movimenta, ó. Tem os andadores tradicionais. Dá uma olhadinha nos andadores tradicionais. Toda uma linha especial que a Letty está trazendo para você. E ainda, o bercinho que monta e desmonta com muita facilidade. Venha para a Letty aqui da Paulista. Venha conhecer as novidades para o bebê. A Letty tem uma sessão especial. E além disso, dá uma olhadinha aqui, olha. Chupeta, né? A chupeta ortodôntica. Os bicos, as mamadeiras. Tudo isso, na Letty Brinquedos da Paulista. Com horário diferenciado, com horário especial. Vonete, qual horário aqui da Paulista? O nosso horário de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 e todos os sábados, das 9 às 18. É a Letty Brinquedos. E agora, eu vou falar do Maria Linguiça. Ó o Maria Linguiça aí. Dá uma olhada nessa porção. Essa porção é a maricota. Aqui vem três tipos de linguiça. É uma tábua com três tipos de linguiça que você escolhe. Linguiças deliciosas. Dá uma olhada nesse lanche. Esse aqui é o Piracicapão. Um lanche no pão bengala maravilhoso. Olha essa massa. Macarrão no tempo antigo. É macarrão com chicória refogada. Maria Linguiça é a creche dos maridos. Maridos, deixa o seu marido conosco. Você vai fazer as compras? Deixa o marido lá. Você passa depois e pega. Nunca perdemos nenhum marido, viu? Olha as delícias. Está vendo aí? Porções, lanches do Maria Linguiça. Agora veja essa porção. Essa porção é a Maria Linguiça. Deliciosa. Olha essa aqui. A Vila Resende. É uma outra porção gostosa. Este aqui é o Caldo de Jegue. Ei, Caldo de Jegue. Uma especialidade do Maria Linguiça. E a grande novidade, a chuleta. A bisteca. Venha experimentar a chuleta. Venha para o Maria Linguiça. Você também. Maria Linguiça abre sempre às 6 horas da tarde. Na Manuel Conceição, 1195. Na Vila Resende. Venha para o Maria Linguiça. E atenção, está chegando o apagão. Vai desligar o sistema analógico e a televisão toda em Piracicaba, como no resto do Brasil, vai passar para digital, não é isso, Zé? Sim, Paulo. Já está expirando o prazo aí. É bom o pessoal se apressar e vir buscar aqui no Disque Antena o conversor digital e a antena, né, Paulo? Atenção, se o seu televisor é mais antigo, é de tubo, você precisa desse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho, ele faz, além de transformar em digital, ele grava a programação, ele é uma central multimídia. E o Zé da Antena conseguiu, comprando muitos aparelhos, oferecer o melhor preço da cidade, né, Zé? Sim, Paulo, eu tenho o melhor preço, garanto para você que preço igual ao nosso não tem na cidade. Todo mundo vai precisar desse aparelhinho aqui e dessa antena também, porque vai mudar, vai virar digital. Já estamos na realidade, né, já estamos já digital. Muitos canais já estão transmitindo em digital. Então, não deixe para a última hora para você ficar sem televisão. Venha para cá, o Zé e toda a equipe do Disque Antenas está preparada para o melhor atendimento. Olha, é o melhor preço de Piracicaba, é o conversor, é o aparelhinho para transformar o seu televisor velho com a imagem nova do HD, com a imagem digital. Bom, está terminando o nosso tempo, está terminando o programa de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a você que tem assistido diariamente o nosso programa na televisão, tem comentado com os seus amigos. Muito obrigado, viu, pela audiência. Antes de encerrar, só queria mostrar que hoje tem a página, o arraso da Paulina, a Paulina Dabronzo, a nossa colunista social, tem a sua coluna publicada também no jornal de hoje. E uma matéria muito legal que a Paulina traz aqui, uma reportagem interessante da ação social da sociedade beneficente sírio-libanesa, fazendo um trabalho social muito bom. E também muitas fotos da Unimed Piracicaba na festa do final do ano dos médicos. Confira as fotos com a página da arraso da Paulina. O quê? Terminou o tempo? Então, estamos indo embora. Muito obrigado, desejo que todos tenham um final de semana maravilhoso. Obrigado pela sua audiência. Vamos tomar um cafezinho. Continue aqui na programação da TV Regional, sempre programas espetaculares. TV JP, diariamente necessário. Tchau. 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 Tchau.